Acabou com o nosso relacionamento Terminou comigo no estacionamento Dentro de um carro disse que não me amava E não era mais feliz Mas nem demorou pra você voltar dizendo Que ainda tinha sentimento Enquanto isso no meu carro outra me mamou No mesmo estacionamento Mas sem ressentimento Eu quero te dizer que Eu posso até te comer Mas amor não vai ter mais Vai ser bota, tira e sai Quando você me disse vai eu fui Pro paredão no quad A vacilação volta pra quem vacila O amor que tu fingia vai ser dado por outras bandida Se tu me botou pra baixo Vem outra sentar por cima Na madruga chapada me liga pra ouvir Que eu posso até te comer Mas amor não vai ter mais Você senta aqui que sai Quando você me disse vai eu fui Pro paredão no quad Baile, baile, balute, baile Ai droca Paile, baile, baile Pro paredão do baile Vai, baile, 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 baile… Isso já aconteceu há um tempo, lá no estacionamento Ela embrasada, querendo me mamar Tapa na rabela, pede toma Já frisei que é safadona, só pelo jeito dela rebolar Fumando na onda da maconha, ela fica sem vergonha Ligo a da nave que vai começar Oh, daria a vontade, na BMW ela vai me mamar Oh, daria a vontade, na BMW ela vai me mamar Ah, até ar de longe vem, até ar de longe vem Vocês são todas minhas e o pose não é de ninguém Até ar de longe vem, até ar de longe vem Vocês são todas minhas e o pose não é de ninguém Oh, daria a vontade, na BMW ela vai me mamar Oh, daria a vontade, na BMW ela vai me mamar Ah, até ar de longe vem, até ar de longe vem Vocês são todas minhas e o pose não é de ninguém Até ar de longe vem, até ar de longe vem Vocês são todas minhas e o pose não é de ninguém Mas amor não vai ter mais Vai ser bota, tira e sai Quando você me disse vai Eu fui pro paredão no Quatt, 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 quatt Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma